A César se emitir de volta e a Tata acho que foi no banheiro, eu não sei onde ela foi, Tata? Não sei. Foi na toalhete. Ah, é? Ah, mas eu sou quem tá aqui. Fernandona, você veio me fazer companhia. Foi muito rápido, só ano passado. Tá, entendi. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma nova categoria do VMA, que era o vídeo de superação. Ah, legal. Basta o canal. Quem ganhou foi a Lady Gaga, sabia? Aham, tô sabendo. Você gosta da Lady Gaga? Gosto, acho legal. Algumas coisas já tinham um problema com a Lady Gaga. Por quê? Ela é invejosa, coisa do tipo, mas um pouco. Por quê? Porque a Lady Gaga, você sabe, a Lady Gaga também tinha um rato. Tinha? E aí, o que aconteceu? Ah, não, confundi com outra pessoa. Confundi com Lady Cristina, aquele travesti. Ah, entendi. Mas fato é que ela ganhou esse prêmio e a gente vai assistir. Ela agradecendo, na verdade, o prêmio de videoclipe feminino. Por quê? Porque, na verdade, o videoclipe de vídeo com mensagem não ia ao ar na programação. Mas vamos ver que ela bem vai agradecer. Obrigada. Ai, foi tão emocionante, não foi? Você não achou? Aham. Não vi. É difícil ver cada vez. Ah, entendi. Muito complicado. Mas olha... Eu vi quatro VTs, era isso ou não? É, tipo isso. A Lady Gaga acabou de dar uma mensagem muito legal pra galera. Essa é uma mensagem de superação. Eu queria que você também desse uma mensagem de superação. Olha, galera, quem sou eu? Eu vou dar uma mensagem, mas eu vou dar. A primeira é, você não se deixa, você se abalar quando o homem fala que não. Olha, me torce na cara, rabo de gato no olho, pão de púlula, um monte de coisa. Você não pode deixar. Porque, às vezes, uma madeirada no teu olho, falando, vaza, Fernando, como os pingueiros dizendo, vou te matar, de andar pra cadeia, não quer dizer que ele não queira. O não quer dizer sim. Então, uma sapatada no olho, um tiro na face, não quer dizer que o cara não esteja afim. Quer dizer que ele é um homem que é difícil. Você entendeu? Porque eu não era assim. Meus olhos eram normais. Um ex-namorado meu falou, não quero. Amarrou aqui, na mamila da Suzana Vieira, no Faustão, aí foi isso. Qual era a pena? Aí, outra parada. Você tem que... Quer sobressair? Você anda com pessoas mais feias. Quer dizer, eu ando com Vanessa. O próprio Chris Brown, que é um cara feio, eu ando do lado dele. Quer dizer, você se sobressai. Você entendeu? Hum, achei uma boa dica, achei uma boa dica. Você se sobressai. Entendi. Mas, ó, lembrando, galera, que essa história de mensagem aí, em clipe, não vem de agora, não. Sabe que um dos primeiros que precisa chamar atenção aí pra galera foi o Don't Let Me Get Me, da Pink, você lembra desse? Lembra, né? Então, foi de 2011, né, o disco Miss Understudy, e aí foi produzido pela Linda Perry, que é ex-vocalista, desculpa, 2001, do For Non Blondes, e aí fez super sucesso nos anos 90. Vamos ver! E aí é a Pink, dizendo que, na verdade, o grande inimigo dela era ela mesma, pessoal. Ai, meu Deus do céu, que ela é incompreendida, que é muito difícil a vida. Tudo bem aí, Fernandona? Ah, meu Deus, que susto! Camuflagem, irmão! Você pensa que não? São truques de camuflagem. Sabe qual o truque maior de camuflagem? Sombra lilás. Você pensa que eu não estou aqui. Você vai ver uma coisa. Você despista com uma mão e você camuva. Quer ver? Ai, não estou te... Eu estava aqui o tempo todo, muitas não acreditam! Ai, meu Deus! Tu acredita nessa? É emocionante! Eu estava aqui o tempo todo, não saiu um minuto, você pode pôr no replay. Ai, meu Deus, depois a gente vai ter que pôr no replay, mas olha só, ainda vou ter que contar mais uma história aí, papai. Diga aí, diga aí. Bom, o fato é que no ano seguinte, em 2002, a mesma linda Perry que produziu as faças dos discos trip da Cristina Guilherme. E aí, Fernandona, tudo bem? Oh, meu Deus, esse camuflou de novo! Emocionante, galera! Vem cá, me dizer uma coisa, eu quero saber uma coisa muito importante. O que você acha desse clipe beautiful da Cristina Guilherme que passa a mensagem sobre beleza e superação? Eu gosto de clipe, eu cheguei, a Cristina falou comigo, falou, Fernandona, eu falei oi. O papo vai, papo vem, e ela falou, olha, eu falei, fala você. E aí, foi isso, você entendeu? E aí veio a música, por quê? Ela tinha a ideia de fazer uma música dessa, eu dei uns toques nela, eu falei, olha, você tá fazendo música pop, isso não é pop, você tá me entendendo, né? E aí, minha filha, de defeito, quando viu, já era. Você entendeu? Hum, entendi, olha só que maravilha. Então, grande mensagem aí, na verdade, na verdade, criada por Fernandona, para a sua Cristina Guilherme, sua amiga, né? Aham. Pessoal? É. A gente costuma te visitar em casa? Uhum. Uhum. Muito bem. Então, vamos ver esse clipe beautiful, maravilhoso. Tô com triste também. Olha só que emocionante. Tá se emocionando, Fernandona? Camuflada, Maribu! Camuflada, minha filha. Que com isso, já fui até a Bima Vermelha com a Joema e etc. Ai, meu Deus. Porque, entendeu? São truques que você usa. Você pega isso que é de palha e você vende por R$3,50. Cada dia vende dois. No final do ano, você compra até carro. Olha, emocionante. Olha, no próximo bloco, a gente vai falar de pessoas muito bonitas, meninos muito colírios. E você tá namorando com alguém? Eu não queria falar, por causa do Rablin, que tem aquele negócio capado que é judeu. Mas, tô assim. Chamo-se Pedro Ferraro. E ele é terceiro finalista do Colírio. Jura? Chamo-se namorando, já colocou a língua em mim e lambeu a juta e a gengiva. E ele achou um feijão, mas não foi culpa minha. A escova não funciona? A escova tava sem cerda? A Fernandona é porca? Não é. Eu escovei, mas era feijão tropeiro. Feijão tropeiro não sai, minha filha. E aí ele vomitou, mas a gente voltou depois. Eu amarrei ele com quatro cadeados. E tá lá no seu quarto até agora. Aham. E é muito simples. Você conseguiu. É um pá de santo, nove reais e um litário de caveta. Eu acho melhor você então não estar no próximo bloco, Fernandona. Até porque a Tata deve estar voltando, acabou porque ela tava no banheiro. O banheiro tava com problema, lembra? No começo do programa ela tava falando que a gente tava meio ruim. Então, ó, eu vou ter que trocar você pela Tata no próximo bloco, tá? Porque senão vai que ela rouba o Cris Leão que tá vindo aqui, meu Deus do céu. Que perigo! A gente já volta com o Cris Leão aqui, Ancestrame TV. E aí